Fala galera, beleza? Eu sou o Lucas AP e hoje eu vou mostrar pra vocês uma lista com 5 games que não podem faltar no seu iPhone. Não é uma lista com os 5 melhores jogos ou com os melhores gráficos, apenas joguinhos pra você passar o tempo enquanto você tá ali na fila dos churros ou então esperando o Nanette terminar a comida dele, essas coisas. E o primeiro da lista é o Tempo Run 2. Esse joguinho viciante é o que batizamos de Runner, no qual o personagem corre sozinho, de um bicho que parece um corvo gigante e o que você tem que fazer é desviar dos obstáculos e se possível pegar as moedas e os diamantes. Pra controlar é muito simples, basta deslizar o dedo por lá do que você desejar, sem contar que o jogo usa o giroscópio do iPhone, ou seja, você pode controlar também com os movimentos. Pra completar a ação, há vários power-ups que te ajudam no percurso. E sim galera, o jogo é gratuito, ok? O segundo da lista é o Fall Down 2. Neste puzzle você é uma bolinha, o que no caso lembra bastante o Nanette, né? E o objetivo é descer as linhas o mais rápido possível para que você não seja esmagado. No meio do caminho você encontra umas malditas bombas e também os poderes, tipo a Estrela do Mario, que te faz ficar bem mais rápido. Existe também o modo Zen, que elimina aquelas bombas. Também é grátis, mas tente não viciar. Agora, fugindo um pouco dos puzzles, o terceiro jogo da lista é o Need for Speed Most Wanted, que pra mim é um dos jogos mais divertidos e bonitos da App Store. Gráficos espetaculares definem esse jogo de corrida. Não é um simulador, é um arcade. Existe um mapa com várias corridas de diferentes modos. Você pode controlar o carro tanto com o giroscópio, quanto com os botões virtuais na tela. O que mais chama a atenção são os gráficos do game, que deixam qualquer um impressionado por ver algo tão sofisticado em um celular. Eu garanto que vale cada centavo dos 5 dólares que lhe custa. Já o quarto game da lista é o Line Runner 2. Um joguinho preto e branco 2D muito desafiador, viu? O conceito é bem simples. Você tem que passar pelos obstáculos sem encostar ou bater neles. O personagem é um bonequinho de palito daqueles que você desenhava na escola. Pode até parecer fácil, mas acredite, não é. Existem várias fases e eu tenho certeza que você vai passar um bom tempo jogando. E por último, mas não menos importante, vem o Tiny Wings, que é o passarinho com os cotocos. Cara, ele consegue voar, ele não consegue voar. A diversão já começa pelo nome, que faz o maior sentido quando você percebe que a galinha do jogo tem asas muito pequenas. A galinha não voa, Percival! Sendo assim, a única maneira de se locomover é rastejando pelas montanhas. E o jogador tem que fazer exatamente isso. Basta tocar na tela para fazer com que a galinha pegue um impulso e consiga se mover de uma maneira mais rápida. E essa foi a lista com 5 games que não podem faltar no seu iPhone. E na opinião de vocês, quais são os 5 joguinhos essenciais para o smartphone? Deixem nos comentários aqui embaixo. Aproveita e comenta também o que vocês gostariam de ver relacionado a games aqui no canal. Gameplays, campeonatos, análises. Comenta aí embaixo. Bom, eu sou o Lucas Ape e vou ficando por aqui. Um beijo, um queijo e até a próxima! Passarinho com os cotocos, cara. Passarinho com os cotocos, cara. Porque ele não é o cara da Macworld? Falou! Falou! Falou!